Vocês estão entrando na minha casa e meu marido não fez nada com vocês, não. Está dentro do meu quarto. O desespero é de uma esposa ao ver o marido sendo detido por policiais. Esperando atirar no meu marido. O homem que aparece nas imagens resistindo à prisão é o mecânico Gilvan Rodrigues. Segundo o trabalhador, antes da confusão ele estava trabalhando em sua oficina, quando os policiais chegaram e abordaram seu cliente. A polícia chegou e adentrou o meu estabelecimento aberto, esses dois sargentos, e deram voz de prisão para esse cidadão. E já na saída do portão, o sargento virou para mim e falou para mim que era para ficar ligado com ele, ficar atento com ele, que ele estava com as duas antenas ligadas, porque anteriormente eu presenciei ele dando uns dois ou três tapas na cara desse cidadão. O trabalhador relata também que após afirmar para o cliente que iria depor a favor dele, iniciou um bate-boca com os militares. Quando eu falei, o outro cidadão, sargento, que estava junto com ele, sacou da arma e veio com a arma em punho, enfiou a arma na minha cara e me deu voz de prisão. Diz que eu estava preso. Aí eu falei para ele, eu preso, e ele já entrou alegando que eu ameacei o sargento de morte, porque eu falei que eu representava ele até no inferno. Assim, entendeu? Aí eu falei, não, eu não aceito a prisão, não. A confusão teria acontecido na frente da família dele e boa parte foi registrada pela esposa do mecânico. A mulher grávida afirma que foi agredida pelos policiais na própria casa. Após a denúncia, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Jatai para realizar um exame de corpo de delito. O caso foi registrado na Polícia Civil e segue em investigação.